Portanto, é mais um encontro do Luso-Brasileiro, um saudável encontro do Luso-Brasileiro, que muito nos agrada. Deixar aqui um agradecimento muito especial à organização deste encontro, a coordenação do Mostrado de Segurança Informática, o Laboratório Binete, ao Professor Maceno, por mais esta excelente iniciativa que enriquece aqui as nossas atividades da STI. Deixar também um agradecimento muito especial aos nossos convidados e oradores, o nosso mestrado João Arvalho, a professora Ana Ferreira e o Dr. Rodrigo Vieira, pela vossa presença. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Esta casa também é vossa, pelo que dispõe, pelo que precisar. Bom, desejar a todos aqui um bom encontro, um bom e produtivo encontro, sem superstições. Acho que é sexta-feira 13. Penso que não dá de ocorrer nada de mais. Portanto, muito obrigado e um bom encontro. Bom, eu agradeço o apoio permanente da direcção da escola. que é importante, não só pela parte física ou material, mas também e sobretudo pelo incentivo. Até para se multiplicarem iniciativas, que nos permitam igualmente ter uma maior projeção externa, que ao mesmo tempo se faz, pelo menos modestamente, alguma ciência. Obrigado. Aqui mostrando estas duas áreas, o direito de informácia, que estamos aqui, de fato, já estamos aqui com alunos de três cursos, nos quais a questão consta no programa das respectivas unidades curriculares, que é o direito comercial inglês, direitos intelectuais sob criações tecnológicas e sua garantia é matéria, como também é matéria de regulação da informática, na licenciatura de engenharia informática e também na componente software e em relação de software no mestrado. Ai, eu já vi isso durante a informática. Então, com a licença do meu colega diretor, vamos começar. Vamos em frente. Neste encontro sobre garantias jurídicas relativas a direitos sobre programas informáticos, cabe-me a mim começar com um direito português que os alunos presentes e todos os outros terão plena consciência que é um ordenamento, hoje, muito conformado pelo direito da União Europeia e, de forma direta, ou através do direito da União Europeia, também pelo direito internacional. Isto leva a que estas disciplinas sejam muito próximas em quase todos os países. E é exatamente o que temos aqui. Quer dizer, relação entre o direito português e direito da União Europeia, especificamente no que diz respeito ao software. A lei portuguesa de 1994 resulta da transposição de uma diretiva da, então, Comunidade Europeia, de 1991. Estando nós a tratar de garantias de efetividade do direito material, é também necessário pensar que nós temos em vigor desde 2008 uma lei que, por sua vez, corresponde à transposição da chamada diretiva enforcement no domínio de toda a propriedade intelectual, quer direito de autor, quer propriedade industrial, de 2004. Eu abstermiei de enunciar a identificação precisa de cada diploma porque terão acesso também a uma apresentação detalhada. Mas, se é preciso dizer um pouco mais, tal como é jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da União Europeia, esta legislação nacional, que resulta da transposição de diretivas da própria União, tem que ser lida, interpretada, à luz dos objetivos das diretivas. E isso dá-se o nome de interpretação conforme. Leia-se que, de entre os sentidos possíveis de um enunciado normativo, será mais adequado, mais correto, o que melhor concretizar os enunciados da diretiva em causa. E isto não é só uma afirmação teórica, genérica. É que, e avanço já com consequências, embora possa também recordar que a nossa lei do cibercrime transpôs uma decisão-quadro para além de aplicar a Convenção de Budapeste do Conselho da Europa sobre cibercrime. E, sem esquecer, embora não entraremos muito por aí, que, entretanto, e o entretanto é 1994, todo o direito internacional em matéria intelectual, também no Brasil, embora que o Brasil não integra na União Europeia, o direito intelectual brasileiro, que teve grandes mudanças, quer em matéria intelectual, quer em matéria intelectual, quer em direitos autorais, no final dos anos 90, resultou da necessidade de implementar o Acordo TRIPS, que é inerente ao Tratado da Organização Mundial de Comércio, ao Tratado de Marrakech. Mas dizer-vos, isto é só teórico, não. Então, em todo o meu discurso, a partir de agora, é muito importante atender o seguinte. Na lei portuguesa de software, é dito algo como aos programas de computador que tiverem caráter criativo, é atribuída proteção análoga à conferida às obras literárias. A fonte é dos Estados Unidos, dos anos antes. Mas nem sequer é isso que importa. É que nós encontramos duas afirmações. Primeiro, isto serão só os programas que tiverem caráter criativo. Logo, à contrário, outros programas apenas técnicos ficariam de fora. da mesma maneira, diz-se proteção análoga. Não é a mesma. É uma semelhante. No entanto, essa interpretação, que seria a mais fácil em termos enunciativos, é inviável. E é inviável porquê? Porque nós formos tanto à diretiva, quer ao acordo TRIPS, o acordo sobre os aspectos intelectuais relacionados com o comércio, se há TIPIC em português, mas é mais comum o acrónimo em inglês, TRIPS, diz algo muito diferente. Diz que os Estados-membros estabelecem uma proteção jurídica dos nossos computadores, mediante a concessão de direitos de autor enquanto obras literárias. Isto significa que a legislação em matéria de direitos de autor, designadamente no que toca a garantias, aplicar-se-á a programas de computador, a não ser que o regime especial do software afaste o geral em termos autorais. Bem, vamos diretamente para os ilícitos. vamos começar por ilícitos penais, para depois pensar em termos de ilícitos civis e até um pouco, um muito pouco que temos em ilícitos contra ordenacionais administrativos. Em primeiro lugar, a questão da reprodução ou disponibilização para a reprodução de programa. Aqui seria em linguagem muito pobre a chamada pirataria de software. E já veremos que a questão europeia volta aqui a tocar. Diz isto, só o titular do programa e o titular do programa é aquele que o fez ou que pagou para que ele fosse feito, fez por sua conta e risco ou pagou para que ele fosse feito, aqui não é matéria neste momento, mas o criador intelectual não coincide necessariamente com o autor em termos técnicos, temos que, só o titular do programa autorizar a reprodução do programa. E atenção que num dos desvios à regra, às vezes autorais, não é permitida a cópia privada. Nós podemos fazer cópias privadas em Portugal de músicas, de livros, sim, que eu posso, de filmes, mas expressamente artigo 10, número 1, parte final do software, não é admitida a cópia privada. Embora tenhamos uma norma imperativa de ordem pública no sentido de ser sempre possível, mesmo que o contrato de licença diga ao contrário, efetuar uma cópia de segurança, um backup. Mesmo um contrato diga não há backup se precisar descarrega da nuvem, é sempre possível. Pois também, consequência, isto é uma remissão expressa, a lei do cibercrime dá resposta. Quem, não estando para tanto autorizado, leia-se por que o lado do programa, reproduzir, divulgar ou comunicar ao público num programa informático protegido por lei, será punido, pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Neste caso, tentativa é punível. Relativamente ao Brasil, a tentativa é sempre punível, nomeadamente que isto seria um crime plurissubsistente, só nos outros é que não, que não, em Portugal, para um crime ser, num crime, a tentativa ser punível, é necessário que o legislador o diga expressamente. Se não o for, se não disser, o crime só o será, será punido se ocorrer uma consumação. bom, mas aqui temos um problema, é que o legislador foi longe demais, é que para a diretiva da atual União Europeia, diz, sanções para quem puser em circulação uma cópia de um programa de computador, bom, conhecida não como poder de ignorar o caráter ilícito que temos de salvar, mas para, na posse, para fins comerciais. logo, as utilizações individuais domésticas, no que toca à posse, não seriam penalizadas. Mas, como, bom, isso não é assim, não, porque a diretiva de 1991 codificada em 2009, a diretiva é uma diretiva de mínimos, isto é, o legislador português neste ponto foi mais longe do que era exigido pela diretiva. Mas, nem sempre também temos a questão da apreensão dos materiais utilizados, que é das cópias, se tiverem a suporte ou dos equipamentos usados. Depois, temos uma algo interessante, ao contrário, tem que ver com o que seriam antes, e o antes era 1994, isto mudou entre nós em 2004, e depois em 2009, 2004, com a lei que transpôs a diretiva sobre direitos de autores de informação, a dita InfoSoc Directive, e em 2009, com a lei do cibercrime. do cibercrime.